Bom dia, amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todos nós. Amém? Nessa manhã, nós vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo Lucas escreveu. Nós vamos voltar lá naquele primeiro capítulo de Lucas. Lucas, nós já lemos hoje um versículo antes daquele texto que lemos. Capítulo 1 do Evangelho, segundo Lucas escreveu, verso de número 37. Lemos do 39 ao 56 e agora nós vamos ler o verso de número 37. Lucas 1, 37. Gostaria que você lesse comigo este verso. Lucas 1, 37. Vamos ler todos juntos? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Que texto maravilhoso. Queridos, tenho certeza que algum dia você já fez uma promessa para alguém. Acredito que sim. Aos casados aí, com certeza, você fez uma promessa para o seu cônjuge diante do Senhor e diante da igreja. Mas outras promessas também você fez. Aqui de manhã, nessa manhã, nós vimos aqui os nossos irmãos Daniel e Érica fazendo promessas. E tantas vezes nós fazemos promessas para tantas pessoas. Você cumpriu. Você fez o que para cumprir as suas promessas que você fez diante daquela pessoa com a qual você prometeu alguma coisa? Muitas vezes, queridos, nós não cumprimos as nossas promessas. Muitas vezes nós cumprimos parcialmente. Muitas vezes cumprimos também. A grande questão é que promessa é compromisso. E compromisso é uma coisa que a nossa sociedade moderna não valoriza. Promessa é prioridade. Porque se você prometeu alguma coisa a alguém, aquilo ali é prioridade. É sua palavra sendo empenhada ali diante de testemunhas e tudo mais. Mas nós, muitas vezes, não cumprimos as nossas promessas. Não todas as vezes. Claro que há outras questões também. Mas muitas vezes nós não cumprimos as nossas promessas porque achamos algo mais importante. Então, aquela promessa que você fez não deveria ter sido uma promessa. Porque senão ela deveria ser prioridade. Não é assim com Deus. Aquilo que ele promete é prioridade. E ele vai cumprir. E o que nós observamos aqui nesse texto, queridos, dentro do contexto aqui, quando a gente observa, é que o anjo vai anunciar a Maria que ela seria a mãe de Jesus. A mãe do Salvador. E aqui, o que nos chama a atenção são dois fatos extraordinários que acontecem, que são relatados nesses versos do verso 26 ao verso 38. A gente só leu o verso 37, mas do 26 ao 38, se os irmãos depois forem ler, vão ver dois fatos extraordinários aqui, relacionados a promessas. O anjo chega para a Maria e fala, olha, você vai dar à luz. E é interessante porque, dentro da questão do liberalismo teológico, acontece que alguns querem tirar essa parte dizendo que Maria não era virgem, que essa palavra virgem, aí vão pegar que era simplesmente que ela era uma jovem. Mas é interessante que o próprio contexto nos dá a direção de que ela era virgem, porque ela fala assim, eu não tive contato com homem algum. E aqui, queridos, nós observamos o primeiro milagre, porque é o cumprimento da promessa. Aquela promessa do qual nós já vimos em outras mensagens aqui, já sendo citadas. Lá de Isaías, capítulo 7, verso 14. O sinal de Deus, de que a virgem conceberá, ela vai dar à luz. O primeiro sinal, o primeiro fato extraordinário, uma jovem, donzela, virgem, que daria à luz, cumprindo assim a promessa que o Senhor fez alguns séculos antes. O segundo fato extraordinário, que também tem a ver com promessa, e é justamente isso que desencadeia o versículo que nós lemos, ou chega ali, culmina no versículo que nós lemos. É quando o anjo fala assim, a tua prima, aquela que nós lemos aqui agora de manhã, Isabel, aquela que as pessoas consideravam estéreo, ela está grávida, já do sexto mês. Também cumprimento da promessa. Esse fato extraordinário, também é cumprimento da promessa, porque nós sabemos, lá em Malaquias é falado sobre isso, daquele que precederia o Senhor. E Isaías fala sobre aquele que precederia o Senhor, e agora Isabel está grávida de João Batista, aquele que precederia o Senhor, conforme foi prometido. fatos extraordinários, para cumprir promessas. Meus queridos, isso nos traz algumas lições, e eu gostaria de observar com os irmãos, o que a palavra nos diz, nos traz de lições, sobre essas promessas cumpridas. Primeira coisa, devemos observar quem faz a promessa. Observe que o verso começa, porque para Deus, para Deus, Deus é quem faz as promessas. O texto nos fala que essas coisas extraordinárias, dos quais nós lemos aqui, quanto a questão da virgem conceberia, que conceberia uma mulher considerada estéreo, que agora estava grávida no sexto mês. foram feitas, foram anunciadas, foram prometidas por Deus. Ele é o autor da promessa. Ele fez a promessa lá no Éden, lá em Gênesis 3.15, do qual nós já lemos aqui também. A promessa de que o descendente da serpente feriria o calcanhar do descendente da mulher, é, mas o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Queridos, é justamente essa promessa, do qual está sendo cumprida aqui, nesse anúncio a Maria. Promessas cumpridas. Deus é o autor da promessa. Ele planejou, e isso nós sabemos muito bem, lá pelas escrituras, que antes da fundação do mundo, Ele planejou, Ele teve um plano da salvação, Ele decretou todas as coisas, e Ele executou todas essas coisas. Porque Ele é Deus. Precisamos olhar para quem fez a promessa, precisamos lembrar de quem faz essas promessas maravilhosas, porque Ele é fiel para cumprir. Aquele que é soberano sobre todas as coisas. E nós precisamos lembrar dos seus atributos, para que nós possamos, assim, crer. Estamos aqui estudando, na escola dominical, depois das nossas mensagens aqui, com os nossos amados presbíteros, sobre os atributos de Deus. Hoje ouviremos mais um. Sobre mais um atributo de Deus, do qual nós já estamos estudando algumas semanas, alguns domingos. A pastoral que você deve ter recebido aí, nessa manhã, do boletim, talvez você ainda não leu, mas depois você vai ler. Fala sobre os atributos, desse Deus maravilhoso que nós temos, e que nós servimos. O único e verdadeiro Deus. E nós precisamos lembrar de quem Ele é. Para que nós possamos, assim, crer, que suas promessas serão cumpridas. A palavra do Senhor nos lembra que Ele é onisciente. Aquele que conhece todas as coisas. Tudo acontece e foi determinado por Ele. nada o pega de surpresa, queridos. Quando Adão e Eva desobedeceram, Deus não simplesmente virou e falou assim, puxa, por essa eu não esperava. Não fica com isso na cabeça, não. Se você acha que aconteceu isso, ah, mas aí Ele pergunta lá, Adão, onde você está? Queridos, é porque Ele queria que o homem se apresentasse, mas Ele sabia o que já tinha acontecido, queridos. Nada pega o Senhor de surpresa, porque Ele é o Deus onisciente. Aquele que conhece todas as coisas. Conhece o passado, conhece o presente, e conhece o futuro. Ele também é o Deus imutável. Ele não volta atrás. Eu e você, muitas vezes, como falei aqui, não cumprimos as nossas promessas, porque nós voltamos atrás em muitas coisas. Nós mudamos. Os nossos sentimentos mudam. A nossa vontade muda. O nosso desejo muda. E por causa disso, achamos que a nossa promessa também precisa mudar. Mas com Deus não. Porque Ele é imutável. Vamos lá em Atos capítulo 4. Observe a oração que os nossos irmãos fizeram. mostrando assim a imutabilidade do Senhor. Lá em Malaquias, capítulo 3 mesmo, Ele declara, Eu, o Senhor, não mudo. E aqui em Atos capítulo 4, mostra que os seus planos acontecem da maneira como Ele predetermina. Verso 27 e verso 28 do capítulo 4 de Atos diz assim, Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Eles estão lembrando aqui, se você for ler os versículos anteriores aqui, o Salmo 2. É uma parte do Salmo 2 que esses irmãos estão lembrando, falando sobre o ungido do Senhor. E logo em seguida, Ele fala que tudo isso que aconteceu, toda essa situação dos judeus para crucificarem Jesus, a situação de Herodes e Pôncio Pilatos, o acordo entre eles lá para poder não fazer desfeita a César, tudo já estava predeterminado. Aconteceria dessa maneira. Porque a palavra do Senhor não muda. A vontade do Senhor não muda. O plano do Senhor não muda. Deus não muda. Muitas vezes nós lemos algumas coisas nas Escrituras e falamos assim, mas Deus mudou o plano aqui. Um exemplo. Ezequias. Ezequias, Deus foi lá e anunciou para ele, ó, prepara a sua casa, porque você vai morrer. E aí, Ezequias começa a orar e diz o texto que Isaías já estava saindo do palácio. Deus fala assim, volta. Volta e avisa para ele lá que ele vai ter mais um tempinho de vida. Aí a gente fala assim, o plano de Deus mudou. Ah, é? Por que ele anunciou a Ezequias que ele ia morrer? Já parou para pensar nisso? Ele podia simplesmente, quantas pessoas morreram nas Escrituras, relatar nas Escrituras e Deus não falou assim, ó, você vai morrer. Por que ele anunciou? Tudo está dentro do plano de Deus. Deus não muda. Então, meus amados, quando nós lembramos que o nosso Deus é um Deus imutável, além de onisciente, ele também é imutável, nós podemos crer que suas promessas serão cumpridas. E também, o nosso Deus é o Deus soberano. Nós não cumprimos muitas vezes as nossas promessas porque nós estamos sujeitos a imprevistos. às vezes é prioridade, fazemos uma promessa porque é prioridade e tudo mais, mas às vezes acontece imprevisto. Você falou com o seu amigo que você ia no casamento dele. E você realmente se arrumou e tudo mais. E quando você estava indo, aconteceu um... do pneu furar, aconteceu o celular descarregar a bateria e você não tinha condições de avisá-lo. E quando você chegou lá, a cerimônia já tinha acontecido e seu amigo já estava bravo com você porque você fez uma promessa, porque você está sujeito a imprevistos. Eu estou sujeito a imprevistos. Mas com Deus não é assim. Deus não está sujeito a imprevistos porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Todas as coisas como nós acabamos de falar acontecem conforme Ele determinou. Conforme Ele planejou. Então, tudo será será cumprido não no meu tempo, não no seu tempo. Será cumprido no tempo dEle, conforme o conselho da sua vontade, para a glória dEle. A promessa a Abraão foi cumprida de um descendente, foi cumprida 25 anos depois. A promessa da vinda do filho, da vinda do Messias, aconteceu séculos depois do anúncio. A promessa do Senhor não falha. A promessa do Senhor será cumprida. Mas não é conforme eu quero e você quer, mas conforme o tempo dEle, como Ele quer e para a glória dEle. quando nós lembramos, queridos, dos atributos do Senhor, nós fortalecemos a nossa fé e temos mais certeza de que a sua promessa será cumprida. Segunda coisa, segunda lição que nós observamos é o que Ele faz para cumprir suas promessas? Vimos quem faz as promessas. Deus, onisciente, mutável, soberano, onipotente, onipresente, justo, verdadeiro, fiel, imutável e tantos outros mais atributos dos quais os irmãos estão estudando. Bondoso, misericordioso. Mas Ele faz o que para cumprir as suas promessas? O texto nos diz porque para Deus não haverá impossíveis. Não haverá impossíveis. O que Deus faz para cumprir suas promessas? Somente isso. O impossível. Somente isso. Duas outras passagens nos falam sobre este mesmo assunto. Quando nós voltamos lá em Abraão, lá em Gênesis capítulo 18 verso 14 Deus fala sobre a questão que daqui a um ano Sara daria a luz a um filho Sara ri e aí o anjo fala assim acaso a coisa é demasiadamente difícil para Deus? E aí ele chama atenção Sara fica sem graça fala que não riu ele falou que não você riu mesmo você acha que eu não sei e acontece há um ano depois Sara dá a luz a Isaac louvado seja o nome do Senhor não há coisas demasiadamente difíceis para Deus e aí nós lembramos também de Lucas capítulo 18 verso 27 quando ali acontece a situação com o jovem rico e o jovem rico depois de ser de uma conversa com Jesus sai triste porque ele era possuía muitas posses e aí entra uma discussão com os discípulos o Senhor Jesus falando sobre a questão das riquezas que quem tem a riqueza como seu Deus no seu coração dificilmente vai entrar no reino dos céus seus discípulos falam assim mas então é impossível quem que vai para o céu então e aí o Senhor Jesus falou assim aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus para Deus não há impossíveis e ele faz aquilo que para mim e para você é impossível ele faz para cumprir as suas promessas enfatizamos aqui queridos o plano da salvação e claro que devemos enfatizar o plano da salvação que o Senhor Jesus veio porque o homem pecou e agora ele não tem condições de se voltar para Deus e agora ele precisa desse mediador o Senhor Jesus veio para ser esse mediador ele é o nosso mediador e agora por meio dele aqueles que são alcançados com a sua graça transformados pelo poder do evangelho agora se reconciliam com Deus no entanto nós falamos sobre o porquê porque Jesus veio ao mundo já falamos sobre isso porque o homem é pecador e precisa do do redentor nós observamos as coisas relacionadas a vinda do Senhor mas muitas vezes nós ignoramos tudo que o Senhor Jesus tudo que o Senhor planejou e fez entre a queda e a vinda do Messias de cara queridos o Senhor já faz o impossível porque quando ele promete o salvador quando ele promete a redenção ele já está fazendo aquilo que pra mim e pra você é impossível a partir do momento que o homem pecou nós não temos mais condição nenhuma é impossível nos voltarmos pra Deus pela nossa própria vontade pelo contrário a nossa vontade é nos afastarmos de Deus é vivermos longe de Deus por isso o Senhor faz aquilo que é impossível por mim e por você enviando o seu filho para que eu e você por meio dele alcançados pela graça dele pudéssemos ser transformados e estivesse aqui nessa manhã pra adorá-lo entretanto durante a história da redenção Deus mostra o seu poder a sua glória seus atributos do quais a gente já falou alguns aqui de forma que para mostrar quem é o homem que o homem não tem possibilidade de fazer grandes coisas mas que ele o Deus Todo-Poderoso tem e pode e vai fazer tudo que é impossível pra nós para que as suas promessas sejam cumpridas para cumprir sua promessa queridos ele livrou o seu povo ele livrou uma família do extermínio lá em Noé lá na história de Noé quando a maldade estava crescendo 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 e Deus falou assim vou eliminar todo mundo mas ele separou uma família porque ele tinha prometido que haveria um descendente da mulher que traria redenção então ele separou uma família e a livrou do extermínio ele escolheu e separou uma família queridos para dali vir o Messias Abraão uma pessoa que vivia numa terra idólatra Abraão possivelmente era um idólatra mas ele separou ele e sua família para que dali dessa família escolhida viesse o povo escolhido da onde viria o Messias o Senhor fez isso o Senhor queridos protegeu e proveu o que era necessário a essa família ao longo da história o Senhor cuidou dessa família e deste povo no cativeiro egípcio e no cativeiro babilônico o Senhor fez com que os seus inimigos não prevalecessem contra eles e ainda quando acontecia de um acerto dos inimigos prevalecerem como foi no caso dos cativeiros mesmo o Senhor sempre manteve os remanescentes fiéis nós observamos isso queridos quando o povo entrou na terra prometida antes mesmo de entrar na terra prometida contra Og rei de Bazan e outros reis mas o Senhor sempre protegeu o seu povo e proveu o livramento quando chegou na terra prometida assim do mesmo jeito aconteceu contra povos gigantes eles sempre prevaleceram no período dos juízes sempre havia algum povo seja os midianitas os celisteus os amonitas que tentavam escravizar de uma certa forma o povo e o Senhor sempre levantava um juiz alguém que pudesse liderar o povo contra os seus inimigos o Senhor protegeu o seu povo escolhido deles mesmos lá lá ainda no Éden quando Eva grávida ali dá a luz a Caim e ela achando que era Caim quem seria o seu seria o redentor vamos dizer assim e ela fala adquiri este varão com o auxílio do Senhor só que aí depois ela viu que não era ele mas o Senhor proveu sete depois lá na frente quando o povo pede um rei e o povo escolhe Saúl como seu rei porque o povo escolhe conforme os seus olhos conforme ele vê mas o Senhor escolhe aquele a quem ele conhece o coração que ele escolheu verdadeiramente antes da fundação do mundo e aí ele prepara Davi para assumir o trono no lugar daquele que o povo escolheu livrando assim o povo de se misturar como já estava acontecendo no reinado de Saúl até com coisas que o Senhor tinha proibido o Senhor livrou o seu povo das matanças lá no Egito quando houve a ordem de faraó para matar os meninos hebreus livrou o seu povo da matança lá no livro de Esté quando Amã uma malequita resolveu matar todo exterminar todo o povo judeu livrou o seu povo da matança que Herodes assim implementou para matar aquele que que ele sabia que assumiria o trono de Davi só que ele achou que era no sentido político da coisa mas o Senhor livrou porque ele faz aquilo que o homem não conseguiria em todas essas situações o povo de Israel não sairia daquele cativeiro se o Senhor não tivesse livrado o povo de Israel seria exterminado se o Senhor não tivesse levantado ali Mordecai para anunciar aquilo que estava acontecendo aquele plano de Amã o povo não sairia de todas essas situações se o Senhor não tivesse provido o livramento tivesse feito o impossível para com seu povo meus queridos o Senhor proveu porque ele prometeu e suas promessas sempre são cumpridas ele faz até mesmo aquilo que é impossível para nós para que suas promessas sejam cumpridas em terceiro lugar que promessa diz o texto lá de Lucas capítulo 1 que para Deus porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas não é em algumas como é no nosso caso todas as promessas que o Senhor fez todas elas se cumpriram estão se cumprindo e se cumprirá e cremos nisso por tudo isso que nós já vimos aqui quem é Deus e o que ele faz para que suas promessas sejam cumpridas a palavra de Deus querido nos garante que as promessas do soberano Senhor são e sempre serão cumpridas abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios capítulo 2 ou melhor capítulo 1 verso 20 e observe o que diz o texto 2 Coríntios 1 verso 20 porque quantas são as promessas de Deus tantas tem nele o sim porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio porque quantas são as promessas de Deus tantas tem nele o sim nós quando vamos orar nós temos e falamos o que não é errado é correto que Deus tem três tipos de resposta sim não e espere mas ali está falando que quantas são as promessas do Senhor tantas são o sim é verdade então por que que tem o não porque não era promessa dele era coisa nossa nós que queremos porque quando é da vontade dele somente o sim vai acontecer independente das circunstâncias independente se é coisa possível ou impossível para o homem é sim e pronto agora se não for o tempo ainda é sim mas aí vai ter que ter o espere mas queridos observe que a palavra do Senhor nos garante que as suas promessas tem o sim de Deus e serão cumpridas mas por que que muitas vezes parece que não acontece dessa maneira sabe por que por causa de nós mesmos por causa da nossa inconsistência por causa da nossa incredulidade por causa dos nossos desejos muitas vezes pecaminosos por falta da nossa própria sabedoria então vamos lá em salmo eu gostaria que você lesse esse texto comigo salmo de número 77 versos 8 a 10 começar a ler do 7 até o verso de número 10 leia comigo por favor vamos ler todos juntos salmo 77 do 7 ao 10 vamos lá rejeita o Senhor para sempre acaso isso não torna ser propício cessou perpetuamente a sua graça caducou a sua promessa para todas as gerações esqueceu-se Deus de ser benigno ou na sua ira ele terá as suas misericórdias então disse eu isso é a minha aflição mudou-se a destra do altíssimo é o nosso coração falho aflito muitas vezes que faz com que nós não entendamos a vontade do Senhor e achamos que a destra do Senhor mudou e achamos que o nosso Deus é mutável que achamos que o nosso Deus não é onisciente que achamos que o nosso Deus não é onipotente porque o nosso coração está aflito mas eu digo para vocês assim como fui ministrado ao meu coração pela palavra as promessas do Senhor foram são e sempre serão cumpridas quais delas todas elas e aí gostaria de concluir queridos observando e chamando a sua atenção para a nossa necessidade de clamar e olhar para aquele que é soberano sobre todas as coisas que tudo faz para que as suas promessas sejam cumpridas a primeira coisa que nós precisamos fazer é lembrar de quem é Deus lembre-se não é simplesmente a coisa da boca para fora muitas vezes nós falamos sobre os atributos do Senhor mas é uma coisa muito da boca para fora queridos a gente precisa tomar cuidado com isso ah porque Deus é soberano Deus é soberano mas na menor coisinha de uma situação você esquece a soberania de Deus uma coisinha que não está no seu controle você esquece que está no controle de Deus então se você fala que Deus é soberano viva sobre a soberania de Deus ah porque Deus é o iniciante ah é Deus é o iniciante mas na hora de você fazer as coisas escondidas achando que você está escondendo de Deus também você não lembra disso você tem mais medo às vezes dos homens de fazer as coisas porque o que os homens vão achar mas esquece que o Deus o iniciante conhece e sabe o que você está fazendo então nós às vezes falamos sobre os atributos de Deus mas não vivemos queridos de acordo com os atributos de Deus então lembre-se de quem é Deus e quando nós lembramos disso você pode ter certeza que a nossa fé nas suas promessas serão fortalecidas porque sabemos lembraremos que elas serão cumpridas lembre-se de tudo que ele faz do que ele fez e do que ele fará lembre-se de que você foi alcançado pela graça dele manifestada no cumprimento das suas promessas Jesus veio para que eu e você pudéssemos hoje estar aqui somos fruto da promessa dele e ainda há tantas outras pessoas como o próprio Senhor Jesus falou para serem alcançadas e lá em Atos capítulo 2 verso 39 porque para vós outros é a promessa para vossos filhos e para tantos outros que o Pai chamar somos herdeiros das promessas de Deus lembre-se disso lembre-se que há promessas que ainda serão cumpridas e que nós vivemos sobre essas promessas na esperança do cumprimento delas lembre-se disso agora mesmo daqui a pouquinho vamos participar da mesa do Senhor da mesa da comunhão e quando Paulo fala aos coríntios sobre esta mesa ele relembra essa promessa do qual nós vivemos sobre ela ainda e esperamos e ansiamos com todo o nosso coração quando ele fala assim e anunciais a morte do Senhor até que ele venha nós temos a promessa de que o Senhor Jesus virá que ele voltará e nós precisamos desejar esta vinda esperança esperançosos porque assim como todas as promessas que já vimos aqui foram cumpridas essa também será para a glória de Deus Pai então meus amados irmãos vivamos de acordo com as promessas de Deus tendo esperança na promessa de Deus sabendo que ele é o Deus soberano sobre todas as coisas que faz o impossível para que suas promessas sejam cumpridas e todas elas serão cumpridas em nome de Jesus feche os olhos vamos orar oh Pai bendito nós pedimos misericórdia nessa manhã porque muitas vezes oh Pai nós esquecemos quem é o Senhor vivemos não sob aquilo que cremos ou dizemos crer dos seus atributos mas olhamos para nós mesmos vemos a nossa impossibilidade e por isso tememos por isso Deus nessa manhã eu peço misericórdia e pedimos oh Pai que fortaleça a nossa fé para que possamos oh Deus lembrar que o Senhor é aquele que prometeu todas as promessas do qual o Senhor fez e está cumprindo e por isso podemos ter a certeza que o Senhor cumprirá as promessas que ainda estão por vir fortalece o teu povo nessa manhã em nome do Senhor Jesus amém que o Senhor